Quando surge, rapaziada, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Se ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo. Pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Final de jogo há pouco aí, né? Brasil eliminado aí, Croácia avança. E Tite já desistiu do cargo, já falou na coletiva de imprensa que encerrou o ciclo. E agora, meus amigos, se prepara, porque o debate começa, né? E eu queria muito saber a sua opinião. Não existem notícias nesse momento oficializadas, só rumores ali na imprensa portuguesa, mas rumores mesmo, de muito mais de páginas do que propriamente sites sérios. Mas isso não vai durar até segunda, vocês podem ter certeza. Eu não sei qual é o tempo que vai levar pra CBF oficializar outra busca por treinador, a procura, as conversas, quem seria esse treinador. Mas, se a gente levar o debate a sério, a gente vê pro cenário nacional, não existe um nome unânime aqui de treinador brasileiro, tá? Então eu tenho certeza que já vai começar o Disse Me Disse. Já tem blog falando que o Abel aceitou conversar com o Disse ontem, né? A gente trouxe essa notícia. E no nosso pós-jogo no Não Importa o Que Digam, é legal que você deixe a sua opinião lá, porque a gente tava falando exatamente quem seria esse substituto. O Diniz? O Cuca, que não dura duas temporadas? Com certeza vão apontar pro Abel. Há notícias também de meses atrás que o Jorge Jesus estaria disposto a conversar caso a seleção buscasse ele como substituto. E não existe substituto hoje unânime. Existe uma possibilidade, que é isso que a gente tratou na live, de ir o Mano Menezes mesmo. Mas o Mano Menezes ganhou o quê? Ganhou o quê esse ano? Ele levou, fez um trabalho bom no Inter, mas o suficiente pra ele ser o treinador da seleção brasileira? Outra coisa também é o Diniz. O Diniz tem um trabalho que tem uma característica, mas não tem título também. Será que o Diniz seria o substituto ideal pro Tite hoje na seleção brasileira? Pois é, não sei. Comenta o que vocês acham. Ainda não tem nada oficializado, mas eu tenho certeza. A discussão, não sei nem se chega até a segunda, da possibilidade do Abel Ferreira ser o novo treinador da seleção. Ou, não digo que ele vai ser. Eu digo que vão levantar essa possibilidade com toda a certeza do mundo os programas esportivos. Eu não tenho dúvida. A questão que pega hoje, daria um vídeo de um debate longo, tá? A característica da seleção e a característica de trabalho do Abel. Eu acho que elas competem, eu acho que elas não têm, inclusive, absolutamente nada a ver. O jeito como o Abel pensa futebol e o jeito como a seleção brasileira pensa futebol, né? A característica de trabalho, a característica do clima de festa que a gente viu aí na Copa do Mundo. Eu não sei se combina com o Abel Ferreira, mas eu não tenho dúvida que vão cogitar o nome dele se pensarem em um processo de reestruturação, uma vez que a seleção nem enfrenta europeus. E quando tem enfrentado, tem parado. E a gente, talvez, o que vai ser cogitado é que precisa de uma mentalidade de um treinador europeu. O Abel não é dos mais experientes nesse quesito, né? Jogou, sim, a carreira inteira na Europa, treinou ali clubes da Europa, treinou o Braga, depois o Paó, que agora chega ao Palmeiras, mas é europeu. Tem a filosofia do treinador europeu. E aí, o que vocês acham a respeito disso? Vocês acham que o Abel vai ser cogitado? É legal ver onde a gente começou o debate lá na live? Inclusive, a gente vai trazer elementos ainda dessa eliminação do Brasil. Nesse momento, a Argentina ganhando de 1 a 0 da Holanda. Pode ser que avança as semifinais. Pode acontecer nessa Copa o último grande embate, né? Entre Cristiano Ronaldo e Messi, né? É uma possibilidade bem real. Apesar que Portugal tem ali um lado muito difícil. Mas é isso, galera. Já tem aí alguns rumores de meses atrás. Já tem aquela declaração da Leila Pereira, que ela é bem esquisita sobre a CBF. Eu sinto uma aproximação da Leila com a CBF. Até porque a CIMED, hoje, que patrocina a CBF, patrocina o Palmeiras e tem uma boa relação, né? A Leila é um amigo dela, inclusive, né? O patrocinador, né? O dono da CIMED ali, o presidente da CIMED. Enfim. Então, com certeza, isso vai ser discutido pelos programas esportivos. Até pela baixa notícia nos clubes. Vão colocar o Abel como essa opção. Eu não tenho nenhuma dúvida. E acho que não vai demorar muito. O Tite acaba de oficializar que não fica na seleção. Todo mundo já sabia, inclusive, né? Agora, não sei se ele vai ficar um tempo parado. Não dá pra falar também que ele teve anos desgastantes à frente da seleção, né? Eu acho que ele volta pro Corinthians num futuro muito próximo. Ele volta pro Corinthians num futuro muito próximo. Pelo menos é o que eu acho. Não sei se ele vai ter proposta de clube europeu. Eu acho que não. Acho que nem justifica, inclusive. Clube de ponta. Então, eu creio que sai esse vídeo aqui e daqui a algumas horas vocês já vão ver alguns portais colocando a possibilidade de, pelo menos, chegar esse convite ao Abel. Então, a discussão, vocês vão perceber que vai assim. A CBF deveria fazer o convite. O Abel aceitar é o que a gente debateu. É outros 500. Será que o Abel aceitaria? Não sei. Mas eu tenho certeza que vai ter uma pressão da mídia tradicional. Inclusive, a tiltada do Neto com o Tite foi algo, assim, surrealista. Se não viu, vai lá no YT Fernando Oso subir pra lá. Vejam a tiltada ali que ele deu na penalidade por conta da questão do Neymar não ter nem batido o pênalti. Veja. E eu queria muito saber a sua opinião. Eu não tenho dúvida. Vão criar essa possibilidade. A não ser que a CBF já tenha realmente em mente, desculpa, que vai ser o Mano Menezes e oficializar isso rápido. Se não oficializar rápido, vocês podem ter certeza que esse fantasma da seleção brasileira vai pairar aí no ar do Palmeiras até que, ou se pergunte ao Abel efetivamente só em janeiro, se isso durar até lá e ele fechar as portas. Não, não vou, não aceitaria, fim de papo. Ele já meio que tem uma declaração nesse sentido, mas tem aquela declaração da Leila que compete. Ah, se chegar a proposta da seleção, ela não ia criar impeditivos pra isso. Pois é. Comenta o que vocês acham, compartilha o vídeo aí em grupos do Palmeiras, que faz sentido pro canal, pra discussão. Deixa o seu like, se inscreve. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima e valeu, pessoal.